Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para anunciar mais um ciclo de melhoria das Small Rocks, que foi criado pela nossa equipe de produtos e de desenvolvimento. E eu estou aqui com o grande representante da equipe, Vinícius Regitano. Diz aí, Vinícius. Oi pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui apresentando esse ciclo de melhoria. Estou muito feliz pelo resultado que a gente obteve aí e é um trabalho muito bom da nossa equipe. Está todo mundo de parabéns aí. Show. Então, vamos começar a falar sobre o ciclo de melhorias. Esse ciclo de melhorias que entra em vigor agora, dia 3 de maio, pessoal, tem algumas coisas que você precisa ficar atento, porque vai mudar um pouquinho o operacional. E é muito importante que você tenha em mente o que motivou o nosso ciclo de melhoria. A gente sempre faz ciclo de melhorias aqui em todas as nossas estratégias da Rock Trade. Alguns deles, é importante a gente fazer uma call para explicar, para falar, porque movimenta mais internamente resultados e tudo mais. No caso desse ciclo de melhoria, ele foi muito, ele foi driveado, ele foi direcionado para melhorar o uso da estratégia pelos nossos clientes, então essa experiência do uso, e aumentar um pouco mais a proteção, a segurança, ainda dentro desse ciclo que começou até no mês passado, né, Vinícius, com um módulo de proteção. Esse cara já comentou bastante sobre ele, e hoje aqui a gente vai dissecar um pouquinho mais como é que isso influencia nas small rocks. Então, vamos lá, cara. Vamos para a apresentação. Se você quiser fazer suas considerações iniciais, se achar necessário, manda brasa. Claro, eu acho que a gente driveou trazer mais segurança para os assinantes, para quem acompanha a estratégia, apesar da small rocks vir de um ano de altas e altas e altas, né, e tem poucas quedas, né, então é um ano atípico para a estratégia como um todo, que aguarda mais volatilidade pelo próprio estilo da estratégia, né, por usar small caps, então a gente já se antecipou, e para trazer mais segurança para essa estratégia. Então, o que que tem aí, então, Vinícius, aí, nosso eixo de quatro coisas aí, cara, com um pouco disso aí? Primeiro a gente teve a introdução do módulo de proteção aqui, e uma acomodação melhor aí também na estratégia da small rocks. Tivemos também um ciclo de melhoria no radar, vai trazer uma melhor assertividade, aí a gente vai olhar no detalhe. Também tivemos a mudança, que também é uma mudança operacional, que você comentou aí, que é a mudança no stop, né, que agora a gente vai passar a usar os stops de fechamento, como nas outras carteiras, e também o stop aqui ficou mais dinâmica. Então, vamos comentar um por um aqui. Beleza, vamos lá, então. Então, bom, módulo de proteção, né, então a gente vai ter uma maior proteção aí a riscos sistêmicos, né, a gente já vem, né, com essa, já veio avisando isso, já veio anunciando isso, já tem um tempo já, né, Vinícius? E, né, uma maior, uma melhor integração dessa, das small rocks com o módulo de proteção, é isso que a gente está colhendo agora nesse ciclo de melhoria, né, Então, vamos falar um pouco aí do módulo de proteção para recapitular para a galera aí, Vinícius? E aí a gente entra um pouco mais nessa, como a small rocks vai lidar com isso, né? Claro, o módulo de proteção iniciou aí no mês passado, ele ainda não foi ativado, mas ele vai funcionar, né, como um alerta quando o nosso robô especialista nesse risco sistêmico, ele enxergar algo diferente aí no mercado, na bolsa como um todo, e ver que está um, é, tem uma queda grande, por exemplo, um momento de covid, né, é um exemplo que o nosso robô, por exemplo, nos backtestes encontrou, então ele traz mais proteção dos riscos sistêmicos, e quando esse alerta é disparado, é, os nossos robôs, como o da small rocks, ele vai entrar num estilo de radar diferente do que ele roda normalmente, ele vai ser mais seletivo para evitar ele entrar em papéis que estejam nesse risco sistêmico, nesse pacote, né, então ele vai continuar procurando ativos que se descolam dessa queda, desse momento, então existem muitos papéis aí que, por exemplo, empresas de tecnologia, né, no caso da covid, vou trazer aqui um pouquinho da realidade, na covid, a gente viu uma queda bem forte da bolsa, mas empresas de tecnologia, de e-commerce, né, de compra, de webcam para home office, por exemplo, foram empresas beneficiadas, né, vamos dizer assim, desse movimento, mudança da economia como um todo, enfim, e o modo de proteção, ele vai trazer um radar mais seletivo e mais assertivo nessas oportunidades. Então, assim, né, recapitulando, né, o modo de proteção, ele já é executado, né, já está sendo, já está na ativa, vamos dizer assim, né, já tem o robozinho lá processando a bolsa de valores, né, procurando, como a gente diz, né, sangue na água, né, cara, se ele detectar sangue na água aí, aí sim ele vai se ativar, né, ele vai ativar o alarme, né, o alerta para as carteiras, né, falando em carteira porque são as que mais se beneficiam desse tipo de modo de proteção, já que elas estão sempre posicionadas, né, cara. Então, assim, quando esse modo de proteção ficar ativo, né, se estiver acionado, né, faz os nossos, os robôs das nossas carteiras ficarem muito mais seletivos, muito mais cautelosos e procurando outras coisas, diferentes de quando o, 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 está no, 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 vamos dizer assim, no modo normal, né, no modo não ativo do modo de proteção, tá. Então, o que que vai acontecer? Bom, na verdade a gente não sabe o que vai acontecer exatamente, né, o robô, no, no, se acontecer um crash ou alguma coisa assim, ou um indício disso, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, né, mas qual é a tendência, né, o que que é, qual é a lógica que vai, que vai, que vai reinar ali, né, que vai, que vai dar sequência. Primeiro, muito menos posições, né, vamos, vamos dizer assim, vamos colocar as barbas de molho aí, vamos dizer assim, ficar de fora, né, lembrando, né, Vinícius, ficar de fora, né, cara, também é operar, né, então... Ah, sim. Então, assim, a carteira aqui... Não perder é ganhar. Exatamente, exatamente. Então, assim, a carteira aqui, sei lá, tem cinco ativos, pode ficar com um, pode ficar com dois, pode ficar com zero, entendeu? No caso da Small Rocks, tem quatro ativos, pode ficar com um, pode ficar, inclusive, com quatro, mas certamente num contexto diferente, tá, do que seria num momento como estamos hoje, por exemplo, né. É isso aí. Então, legal. Então, Small Rocks mais seletiva aí, com modo de proteção. Acho que a gente pode ir para o próximo item aí também. Quer, quer, pode ler aí você o conteúdo. Sim. Tivemos uma melhoria no radar, então foram introduzidos alguns recursos no filtro de oportunidade, que tiveram resultados muito interessantes no backtest, né, muito consistentes, inclusive, e trouxeram melhorias estatísticas na taxa de acerto, que a gente chama de hit rate. Então, ele teve um aumento aí de 34%. 34% não é o número final, né. Ele, nos backtests aí, ele subiu de 40% para 54%. E a redução também a gente viu do máximo drawdown. Teve uma redução na casa dos 27%. Então, ele reduziu dos 33% do backtest para 24%. Que é muito desejável, né, cara. É maravilhoso, né. Embora, assim, sendo uma estratégia de small caps, né, cara. Então, assim, é uma estratégia que... Lógico que a gente sempre se importa com o máximo drawdown. Aliás, cara, quer explicar o que é máximo drawdown para quem está chegando, para quem não conhece small box, para quem não conhece muitas nossas estratégias? É verdade, né. Ponto importante. Ah, é o... Uma coisa natural do mercado de renda variável, né, a bolsa de valores, são quedas, né. É impossível a gente operar somente com subida. Eu acho que se alguém prometer isso, você duvida. A gente pode esperar não ter drawdown numa renda fixa, por exemplo, né. Mas na bolsa de valores, que é onde está inserida a small rocks, ela tem oscilações de mercado natural. Então, a gente sempre procura reduzir essa oscilação negativa. Então, drawdown é a queda, né. É o desenho para baixo, né. Traduzindo, assim, num português bem simples. É o desenho para baixo da curva de capital, né. Exato. E ter uma queda menor significa a gente ter um capital maior no futuro. Então, a gente está sempre procurando melhorar esse drawdown, essa... Reduzir. Então, novamente aí, comentando na melhoria do radar, conseguimos uma redução significativa aí. Então, tanto no MDH quanto no hit rate. E lembrando também, Buras, que agora vão entrar mais small caps de valores maiores também, né. reduzir um pouco das oportunidades. Então, hoje a gente está abrindo o leque e vão entrar mais oportunidades aí no radar também. Junto desses recursos extras que entraram. Show. É, já era algo que, assim, a small... A small rocks, ela apresava muito mais para esses papéis de mais baixo valor, né, cara. E não é exatamente... Isso é uma das características, né, que a gente fala assim, small caps normalmente tem valor menor, mas isso não é regra, né. Tem small caps de diversos valores aí na bolsa de valores, né. Cara, de 30, de 40, 70, né. Não é isso que determina uma small caps. E agora, esses ativos passam a povoar muito mais as small rocks nesse momento, né. Só queria voltar no drawdown, né, a gente sempre olha para o máximo drawdown, quer dizer, o pior período de perda, basicamente, que a gente está... Que a gente olha para classificar o sistema, né. Numa estratégia que opera em small caps, é natural que o máximo drawdown seja um pouco maior. Então, é algo que a gente se permite um pouco mais, buscando maior assentabilidade. No entanto, né, nesse ciclo de melhoria, a gente obteve uma queda de máximo drawdown, visando justamente esse conforto maior, né, Vinícius. Pode ser que em algum momento a gente faça, né, um pouco dessa concessão de máximo drawdown por maior rentabilidade. Não foi o que estava sendo buscado nesse ciclo, né. Então, a gente já... Aliás, cara, tem mais uma coisa que é importante a gente falar do máximo drawdown, cara. Quem entrou na small rocks, né, cara, quando começou, desde que começou, não conhece isso ainda, né, cara. Praticamente o papel só subiu, né. Sim, a small rocks deu um ano muito bom nos últimos 12 meses e acumulou mais de 100% aí no ano passado. Bem mais, né. Sim, bem mais, né. E então, a gente não viu um drawdown significativo. Então, não é uma coisa que os assinantes da small rocks olham e falam, nossa, preciso ficar preocupado com isso. Mas, na realidade, ela é uma estratégia que a gente espera naturalmente isso. Nos backtests, né, em outros períodos, ele acontece. Então, a gente trabalha para que, né, a gente não prever o futuro. Sempre fala isso. Então, a gente trabalha com a estatística, né, e tentar trabalhar os modelos aí, o robô, para que ele traga mais probabilidade no futuro, melhores resultados. E a queda do MDH vem nesse sentido também. É. E uma coisa, né, cara, é um papo de maluco que só tem na Rock Trade, né. O negócio está indo bem, está subindo, a gente fica falando, a gente fica lembrando, ó, vai ter queda, entendeu. Vai ter mês, vai ter mês negativo. É normal, faz parte do sistema. A gente não está aqui para enganar ninguém, né. Então, assim, a gente sabe disso. O sistema foi desenvolvido, é um sistema, portanto, tem drawdown, né, tem o máximo drawdown dele. E ainda não aconteceu para quem está usando, mas a gente já se antecipou para reduzir, tá. Então, esse é o novo, nessa nova, vamos dizer assim, essa versão aí de melhoria, desse ciclo de melhoria que começa agora, dia 3 de maio, é para apresentar um drawdown que vocês não viram, mas saibam que é menor, tá. Então, fiquem felizes com isso, né, porque isso é realmente bastante interessante. E hit rate, né, cara, esse tipo de aumento no hit rate, numa estratégia de small caps, nossa senhora, né, cara, é maravilhoso, né, cara. Aliás, explica o hit rate aí também para a galera. Claro, é a taxa de acerto, né. Então, quando a gente entra num ativo, se ele, no final, ele sai com um resultado positivo, ele, a gente conta como um hit rate, sim, né. Um hit. Um hit positivo. E quando dá negativo, a gente conta como um hit rate negativo, e a gente tira uma média, né, de quantos foram positivos e quantos foram negativos. Então, é uma média do acerto mesmo, de uma entrada num papel e uma saída, né. É um trade como um todo. É isso aí, é taxa de acerto. Quanto, né, quantas vezes a gente sai no positivo, né. E quem desenvolve esse sistema sabe, né, cara. Muitas vezes você tem uma estratégia de 20% de hit rate, ele dá uma puta grana, né. Um baita resultado, né. Então, tendo um hit rate acima de 50%, cara, pô, sensacional, né, cara. Mantendo os resultados que a Small Rocks apresenta, é simplesmente excepcional, né, cara. É maravilhoso, né. Bom, então, é isso, né, cara. Ah, e uma coisa que a gente fala também de máximo drawdown, cara, que acho que é importante a gente bater, Vinícius. É que, por que a gente fala que é beleza ter um máximo drawdown maior nas Small Rocks? Por conta da composição, né, cara. Se você quiser falar um pouco disso aí, né. A maioria dos nossos usuários, dos nossos assinantes de Small Rocks compõem, né, estratégia, né. É, o ideal é que ela não seja a única estratégia, né. A gente tem uma composição de portfólio e ela vem a compor esse portfólio. Porque ela é uma estratégia que a gente espera a maior volatilidade. Ela vem, na verdade, para compor um ganho em rentabilidade. Ela tem uma volatilidade maior e também uma rentabilidade maior. E junto disso vem uma exposição, né, de MDH. Então, é bom ter a Small Rocks como parte do seu portfólio para trazer mais rentabilidade ao seu capital como um todo. Isso aí, cara. Então, bora, bora para o próximo item aí. Ah, aqui bastante atenção, né. Diz aí, Vinícius. Pessoal, bastante atenção aqui. Teve uma mudança de operacional mesmo, né. Então, a partir do dia 3, na segunda-feira, numa segunda-feira, vocês vão estar mudando a forma que vocês vão operar a Small Rocks. Antes, o stop, né, de proteção, ele era colocado, stop automático na sua corretora. Sei lá, na corretora, com um preço que a gente mudava todo dia. Sei lá, e acertava aquele preço para, se a estratégia, se aquele ativo atingisse o preço, né, que você colocou, ele saía automaticamente. É o que a gente chama de stop na pedra. Ele acontecia na metade do dia, né, geralmente. E agora, a gente está mudando esse operacional para um stop de fechamento, seguindo também o padrão que a gente utiliza nas outras carteiras. E o preço de fechamento agora vai dizer se a gente vai sair ou não do ativo. Então, no final do dia, se o preço fechar abaixo do preço de fechamento, do preço do stop, É isso. A gente vai estar saindo do papel no dia seguinte na abertura do mercado. Então, ele simplifica aqui o operacional. Você não vai precisar todo dia que tiver um ajuste de stop, como era na pedra, ir lá na corretora e fazer, colocar esse preço, né. Não, você vai receber uma comunicação da Rocktrade, vai estar também no relatório e na área de carteira atualizada, que vai ter a troca de papel. No dia seguinte, ou no próprio dia, se for no caso relatório, né. E você vai lá e faz a operação de saída, né. Então, ele simplifica muito. É isso aí. Então, assim, antes a gente tinha que mandar a ordem, né, para a corretora e atualizar cada nova, cada mudancinha do stop. Mudou um centavo, tinha que ir lá e trocar. Agora não precisa mais mandar a ordem de stop para a corretora. A gente fica aguardando, né, o preço fechar abaixo do nível de stop, que vai ser atualizado todo dia, né, Vinícius. Continua sendo atualizado todos os dias, né. E quando fechar abaixo daquele valor que está determinado, aí sim a gente vai mandar uma ordem de venda no dia seguinte, como a gente faz nas outras carteiras, né. Exatamente. Eu acho que todo, ou todo não, mas a grande maioria dos assinantes da Small Rocks também segue as outras carteiras e já está acostumado com esse operacional de stop de fechamento, né. Sim. Era algo que as pessoas pediam, inclusive, né. Vários dos assinantes pediam, né, para ser igual, né. Que dava uma... Que dá mais tranquilidade no operacional do dia a dia, né, cara. Sim, exatamente. Então, é justamente o que está aí na tela, né, cara. Pode guiar aí. É, a facilidade operacional que a gente já comentou, né. E também tem a... Evitar as famosas violinadas, né. Que, quando você olha no gráfico lá, né, é o momento que ele dá uma pingada para baixo e depois retorna para o preço. Isso no meio do dia, no intraday. Isso acontece mais com a Small Caps. Então, quando entra um big player, né, ele entra no book ali, ele entra operando, ele acaba arrastando o book para baixo, né, se for o caso. Mas, normalmente, o mercado absorve e volta aos preços anteriores. Então, essa violinada para baixo, às vezes, faz acionar um stop na pedra. E a gente acaba, às vezes, perdendo a oportunidade de crescimento do ativo. Então, esse também é um ciclo de melhoria, né, que evita essas violinadas que a gente comenta de vez em quando nos nossos calls. É isso aí, o momento, né. Ou até porque a Small Caps é menos negociada do que as Blue Chips, por exemplo, né. Tem menos ordens no book, né. Fica mais fácil, mais levinho, né, para você distorcer o preço. Só que é muito difícil você... É mais difícil você manter esse preço distorcido, né, cara. Então, durante o dia, vai lá, né. É a ideia do arco do violino, que vai lá pegar você e volta, né. Vai lá e dispara o seu stop e volta. Então, isso traz mais robustez, né, cara, no operacional também, né. Isso é interessante a gente pontuar. Maravilha, cara. Então, vamos... Então, atenção, né. Só batendo de novo, né. Atenção, hein. A partir do dia 3 de maio, o stop é de fechamento, né, mais na pedra, como era antes, tá. Se tiver dúvidas, o que ele faz, Vinicius? Contato o pessoal do suporte. Eles vão estar lá de prontidão. Eles já vão estar sabendo também dessa alteração. Então, vai estar todo mundo... atento a qualquer dúvida que os nossos assinantes venham a ter. Isso aí. Então, vamos lá pra frente. Bora. E nosso último ciclo de melhoria aqui, que foi efetuado na Small Rocks, são stops mais dinâmicos. Você quer comentar um pouquinho, Ruras? Pode ser, cara. A gente fez uma melhoria aí que o stop ficou mais espertinho, né, Vinicius? Ficou mais... Tá protegendo mais o ganho, né, cara? Quando o preço evolui, o stop tá um pouquinho mais pertinho, mais espertinho e mais pertinho também, né, do preço aí. Então, até ajudando essa questão... Até emocional, né? Na verdade, é emocional, né? Quando a gente vê a ação subindo, mentalmente, muitas vezes, a gente já colocou esse dinheiro no bolso. E a gente sabe que a gente só vai colocar o dinheiro no bolso na hora que a gente vende, né? Então, aí, a hora que cai um pouco o ativo que vai buscar o stop, a gente devolve um pouco desse lucro. Naturalmente, é assim que funciona, né? Tem que ser assim. Agora, com esse ciclo de melhoria, os stops estão mais perto do preço. Então, traz uma experiência melhor e traz outras coisas também, né, cara? Como as trocas, né, cara? De ativo com mais frequência, né? Quer dizer, vacilou mais o preço ali, o robô está mais espertinho para trocar de oportunidade, né? Comenta aí um pouquinho disso aí, Vini. Exatamente, Boris. Ele ajuda a embolsar o ganho que a gente já teve numa ação, né? Então, um ativo aí que subiu 10%, 20%, vai subindo. Aí, ele para de subir e começa a descer um pouquinho e desce, né? Então, para a gente não perder esse ganho que a gente já teve, a gente tornou o stop mais dinâmico. Ele vai juntar mais próximo enquanto ele vai subindo os ganhos. E aí, quando tiver uma queda, ele já vai embolsar esse capital aí para proteger o ganho que já teve, né? Então, lógico que não de forma... Desculpa, cara. Lógico que não de forma não desmedida, né? Tudo isso é testado, né? Tudo isso é simulado. Não é de qualquer jeito como... Só colar o stop. Não, você tem que deixar o tempo, né, do preço se desenvolver também, né? Então, foi um processo bastante interessante, né? E isso foi possível muito por conta, né, cara? Das outras alterações também, né, cara? Ah, sim. As melhorias no radar também deram espaço para essa melhoria. Então, a gente trouxe esse stop mais dinâmico. Testado bastante em backtest. Então, a gente encontra também o quanto que a gente tem que estar subindo. Não é ao acaso, né? A gente não vai subir aleatoriamente, né? Então, é tudo bem testado no backtest. E o resultado disso, Murato, também, são trocas mais frequentes no papel, né? Então, um trade, ele ganhou, subiu, ganhou um certo valor. Ele ficou um pouco de lado, num platô, né? Sem subir muito. Ou começou a cair, a gente já vai estar encerrando a posição. Isso se traduz em um maior número de trades, em uma média de 30%. Então, são operações mais curtas e mais objetivas. E o resultado disso também são melhorias nos indicadores aí, né? Que a gente pode ver. Não teve alteração significativa em rentabilidade, mas trouxe de novo ganho no hit rate e no MDH, que, novamente, é muito legal. É, e você falar que, assim, que nem está aí, né, escrito, né, teve um aumento aí no número de trades aí na ordem, aumento no número de trades, né, pra deixar claro, na ordem aí de 30%, ou seja, é pra gente fazer mais trades, tá, durante o ano. Não porque fazer mais trades é melhor, mas é reflexo natural dessas trocas mais rápidas, né? Se o stop é mais rápido, de tudo, isso tá mais dinâmico e mais espertinho. Então, vão aproveitar mais oportunidades aí, né? Exato. Vai ficar mais interessante, né? Vai encontrar outros ativos que estejam subindo mais do que eles, né? Exatamente. E aí, no próximo slide aqui, eu vou mostrar um pouquinho desses dados. É um pouco de estatísticas aqui, mas o que a gente queria mostrar aqui pra vocês, né? O eixo aqui de baixo é a duração dos trades, então, em dias. Então, e o eixo da esquerda é a frequência de trades que acontecem com essa duração. Então, a gente vê aqui no modelo anterior que os trades aconteciam com muita frequência, em poucos dias. Depois, ele ia diminuindo a duração deles com uma certa normalidade ali. E tinha até que bastante trades acima de 100 dias, né? 200 dias alguns. Agora, no modelo novo, a gente pode ver que o gráfico, ele ficou mais gordinho do lado esquerdo, né? A gente chama isso de skillness, positiva na estatística, que é quando o gráfico fica simétrico pra um lado, né? Ele pende mais pra um lado, ele acontece mais vezes de um lado, né? Então, isso significa o quê? É que a gente vai ver trades que vão acontecer com 20 a 40 dias com mais frequência do que trades de mais de 100 dias, né? Como a gente estava vendo no modelo anterior aqui. Os trades ficarão mais curtos, né? Tendem a ficar mais curtos, né? Não quer dizer que a gente vai interromper um trade por causa de dias lá, não é isso, né? Mas vai ficar mais, o robô vai ficar um pouquinho mais rapidinho aí, né? É isso aí. É isso que esse gráfico apresenta. Bom, é isso aí, então, cara. A gente, vamos resumir a ópera, então, né, cara? Então, vamos lá. Primeiramente, módulo de proteção, tá? Então, o que eu confere pra você? Mais tranquilidade e segurança nos períodos críticos, né? Então, a gente está se antecipando, né? Aos momentos onde a emoção vai estar mais aflorada, né, cara? A gente fala muito disso de... Enfim, todo mundo ali, grandes mestres da Bolsa, né, cara? Tem a euforia, vive falando isso, né? Que os dois sentimentos que mais perigosos ali dá pro trader é a euforia e o medo, ou o pânico, né? Mas esses momentos de euforia, esses momentos de pânico, eles vão acontecer, independentemente de você entrar ou não, né? A diferença é, né, do emocional da euforia pro emocional do pânico, a gente vê nos gráficos. Sobe muito mais, de forma muito mais, menos íngreme, vamos dizer assim, né, mais planinho, né, do que o pânico. O pânico normalmente vem numa carpada, como a gente pode ver nos creches de COVID-19, aí, já tem um monte de circuit break, então, o pânico, ele é mais, tem uma intensidade maior, né, acontece tudo de forma muito mais rápida. Então, nesses momentos, a gente vai ficar um pouco mais protegido, né, um pouco, vai ter um pouco mais de tranquilidade nesses momentos, tá? Então, é isso que a gente fez, é visando essa maior tranquilidade, essa maior segurança nesse período, tá? Quer comentar alguma coisa sobre isso ou não? Não, acho que você trouxe bem o que a gente vai sentir com o módulo de proteção e o que vai acontecer também na prática. É isso aí. Então, próxima coisa, melhoria no radar. Então, mais oportunidades e maior precisão nessas oportunidades encontradas, né? O robô ficou um pouco mais sniper aí, né, cara? Aumentamos o hit rate de forma muito considerável e acredito que vocês vão sentir essa diferença aí. Lógico, né? É estatístico, tudo que a gente está falando é estatístico. Então, é para vocês sentirem? É para sentir. Mas a gente não garante que é no próximo mês, no próximo dois meses. A coisa é ter uma distribuição um pouquinho diferente, né, do que a regularidade, né? Mas é isso aí que tende a acontecer e vocês vão sentir isso no decorrer do tempo, certamente. Quer completar alguma coisa, Vinícius? Senão, eu vou passar para o próximo item. Manda bala. Então, o próximo item, stop de fechamento, mais praticidade e eficiência, ou seja, devido a viver nada, menos mudança, menos login na tua corretora para ficar trocando a ordem do stop, o preço do teu stop e fica aí um pouco mais eficiente, um pouquinho mais alheio a alguns movimentos do intraday para a gente olhar um pouco mais para o preço de fechamento, que é um preço muito mais representativo dentro do ativo. Mais alguma coisa? Quer acentuar alguma coisa aí, Vinícius? Não, acho que é isso. Se atentar a mudança de operação no dia 3, importante. e pode seguir. É isso aí. Então, beleza. E, por final, stops mais dinâmicos. Então, são stops mais inteligentes e um stop que visa aumentar essa proteção dos ganhos. Agora, a gente está falando de proteção de capital. A gente está falando de proteção do ganho, daquele que a nossa cabeça, quando olha o preço da ação, faz a regrinha de 3 rapidinho com a quantidade que você tem de cada ação e já coloca esse dinheiro em algum lugar, em algum desejo, alguma meta, enfim, cada um coloca, traduz esse dinheiro de uma certa forma. Então, quando a gente olha... Pode falar. Ou até para reinvestir isso e trazer mais ganhos aí no futuro. Que é o jeito mais inteligente. Mas, enfim, ganhar o dinheiro é bom e gastar ele também é bom. Mas, enfim, é isso aí mesmo. Essa é o mote aí. Esse foi o tema da melhoria. Espero que vocês aproveitem bastante. Quem tem aí as Small Rocks, parabéns. Vocês ganharam uma melhoria bastante legal. E quem não tem Small Rocks, também não tem motivo nenhum para não assinar mais. Já não tinha antes. E agora, menos ainda, cara. Então, enfim, conheçam a Small Rocks quem não conhece. Quer dar o seu tchau aí? Obrigado, pessoal. Queria agradecer a todo mundo pela atenção e bons investimentos. É isso aí, moçada. Um abraço. Tchau, tchau.